Podemos entrar, podemos entrar. Número 57 da pauta, R.O. 11.679-13-2016. Inscrito doutor Marcos Henrique Silvério, pelo reclamado. O que você fala? Vamos uma, duas, para você. Ela é acusada lá de... ...de... ...de... ... ... ... ... ... ... ... Bom, isso aí também é o nome do TST, o TST Resolve-se por lá. Bom, é o próximo qual que é? É o número 57. 57? É. Já abriu? Já, sim, senhor. Isso é do doutor César? Doutor César, pode ter a conclusão. Conheço dos recursos, inicialmente determino de ofício a retificação dos registros processuais, para constar como reclamado unicamente o senhor Carlos Renato. No mérito, nego o provimento ao recurso do reclamado e dou parcial provimento ao apelo do reclamante para, na letra A, afastar a aplicação do artigo 62.1 da Série T. B, fixar a jornada de trabalho como sendo das 6 às 20. Só um minutinho que foi aí para cima. De 6 às 20, de segunda à sexta e de 6 às 18 ao sábado, sempre com uma hora de intervalo. Letra C, condenar o reclamado ao pagamento das horas excedentes à oitava ou 44, o que for mais benéfico, bem como das horas suprimidas no intervalo interjornadas, com acréscimo de 50% e reflexos em repouso, aviso, desceceiro. Férias e fundo de garantia com 40%. É a proposta de voto, senhor. Pagalcio, até a palavra. Excelentíssimo, senhor presidente, excelentíssimo, senhor relator, demais julgadores dessa colher da turma, e os representantes do Ministério Público. Com a máxima vermelha a proposta de voto do eminente relator, confesso que esse caso tive um pouco de dificuldade de compreender exatamente a controvérsia, dado o volume desses autos e as alegações um pouco complexas. No entanto, há que se considerar que é um caso de comissionista. O reclamante trabalhava no cartório de registro de títulos e documentos de Uberaba e recebia por produção, por notificação extrajudicial, que ele cumpria naquela localidade, na área urbana e na área rural dos municípios que pertencem à comarca de Uberaba. E a primeira alegação que se pode sistematizar é de uma redução da comissão. O que se quer, exatamente, em relação à questão de remuneração, é provar-se que houve uma redução da comissão recebida. E não há, com a devida vênia, nenhum elemento de prova nos autos que ateste qualquer redução da comissão devida ao reclamante. No contrário, na sua manifestação, na petição inicial, ele admite que o valor que ele recebeu corresponde exatamente ao que lhe era devido pelos atos, então, praticados. E alega que houve uma redução. Antes ganhava 10 e passou para 6, mas não existe prova nesse sentido. E nós sabemos que a questão de redução de comissão é uma questão altamente complexa. Não é possível dizer que houve uma redução de comissão, por exemplo, se há uma modificação na metodologia do pagamento, que antes era comissionista puro e passa, por exemplo, a ser comissionista misto, recebendo o salário e o valor global recebido, permanece o mesmo. Esse é um ponto. Outro ponto é que ele recebia por notificações extrajudiciais da serventia extrajudicial do cartório. Essas notificações têm um valor definido em lei, em tabela do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. E ele quer provar, e essa é a alegação dele, de que ele era devido 100% do valor recebido a título de notificação. O que é impossível, uma vez que uma parte desse valor, 40% desse valor, é composto, é composta por verba de natureza tributária, de titularidade do Tribunal de Justiça. Não fica com o tabelhão, não fica com o titular do cartório. Portanto, seria manifestamente ilógico pensar que ele seria remunerado com 100% do valor que se receberia, sem que o titular do registro ficaria com nada e ainda pagaria para o Tribunal de Justiça esse valor. Então, essas são as considerações, primeiro, em relação às questões de valores, referente à celegação de redução da comissão. Outra questão é a quantidade de números, a quantidade de notificações feitas. Essa é uma segunda controvérsia. O juiz resolveu arbitrar de acordo com a avaliação e uma mediação daquela, da prova que foi produzida testemunhal. Mas ele declara na petição inicial que o que ele recebeu foi o que lhe era devido. Então, bastava simplesmente fazer o cálculo do valor recebido pelo valor unitário, que se chegaria a quantidade, efetivamente, de notificações feitas em determinado mês. Mas não é só. O juiz fixou um número de 250 notificações mensais, sendo que 200, segundo o arbitramento feito, seriam realizadas na zona rural. Ocorre que a zona rural, composta naquela localidade, abrange 2% da população da zona urbana. Então, não faz sentido. O que teria feito de mal essa oportunidade da zona rural para receber 200 notificações por mês, 2.400 por ano, metade da população da zona rural. Não há sentido. 2% receber 97% das notificações e a zona urbana ficar com 50 notificações. Então, esse critério, sendo certo que poderia haver um critério mais objetivo para apurar o número de notificações realizadas, esse critério não me parece com a devida vênia razoável e proporcional à realidade do caso concreto. Quanto à questão das horas extras, peço vênia para que a sentença seja restabelecida, uma vez que era impossível o controle de jornada do reclamante. Ele tinha plena autonomia para sair e realizar toda a atividade dele no horário que ele bem quisesse. O registro do horário que ele colocava na notificação não serve de base para haver esse controle, porque não se sabe o horário certo, quanto tempo que ele demorou para realizar aquele ato. E era ele que exclusivamente colocava, registrava aquele horário em cada notificação que ele recebia. Por essas razões, com a devida vênia à proposta de voto, peço que seja reconsiderada que o reclamado insiste, tanto nas preliminares que foram levantadas, quanto no mérito do provimento do seu recurso e no improvimento do recurso do reclamante. Muito obrigado, senhora. Muito obrigado. Realmente gerou dúvida essa questão aí também, mas qualquer esclarecimento, o doutor César esclarece depois, em base da declaratória. Peço pena da sustentação, estou acompanhando. Doutor Jorge. De acordo. Então, adição unânime no selo do voto relator. Pois não? Próximo. Número 41 da pauta, é o R.O. 11.011-09-2016. Inscrita a doutora Alicia Miranda Eleutério, pelo reclamado. Conheço dos recursos no mérito do provimento parcial pelo da reclamante para determinar que nos dias em que horário de saída não estiver sido registrado nos controles de frequência, seja adotada a média dos horários de saída consignados nos demais cartões de ponto. Provimento parcial pelo do reclamado para determinar que na apuração das horas extras sejam observadas as normas coletivas em relação à base de cálculo. Essa é a proposta de voto. Doutor, só tem a palavra. Senhor deputador presidente, demais componentes da turma, no caso em específico eu não vou me alongar também quanto ao tema de equiparação, porque coincidentemente, quando eu cheguei aqui que eu verifiquei, que são as duas mesmas paradigmas que eu sustentei na semana passada. São as mesmas paradigmas com as quais foi deferida também a equiparação salarial, com argumento aqui que seria o mesmo também na semana passada quanto à especificidade. Ainda que se entendesse pela identidade da função, é necessário a observância e análise quanto à perfeição técnica. Ora, como eu provo a diferença de perfeição técnica entre um e outro paradigma? Ora, isso mediante as avaliações que já estão juntadas e até mesmo pelo histórico funcional. Se eu tenho uma funcionária, por exemplo, da Marilene, que é paradigma, ela exerceu o cargo de gerente geral em um PAP. Ela ficou por mais de três anos como gerente geral em um PAP. Fato, isso é um controvérsio não impugnado, inclusive, pelo reclamante. Ora, quem pode o mais, obviamente, quem consegue ser gerente geral de uma agência, obviamente específico no perfil de gerente Van Gogh, seria até mesmo, por situação óbvia, muito mais, com uma expertise muito maior do que aquele que nunca lhe deu com qualquer outro tipo de produto dentro do banco ou qualquer outro mesmo tipo de dinâmica laboral dentro do banco reclamado. Mas, não me alongando, seria apenas quanto à consideração dessas avaliações e desse histórico funcional que difere as duas paradigmas da reclamante. E quanto às horas extras, apenas uma observação seria quanto à validade, pelo menos, da entrada dos registros de cartão de ponto. Ora, a sentença estabeleceu que a partir das 7h30, todos os dias, o reclamante trabalharia às 7h30 às 19h30. Só que os cartões de ponto juntados, em muitas das vezes, revelam os horários similares de entrada ou até melhores do que o alegado e apontado na sentença. Há, inclusive, horários que marcam às 7h20 da manhã, às 7h42, às 7h50, às 7h55. Ou seja, os horários de entrada são muito similares à jornada arbitrada pela sentença. Inclusive, como fixada na inicial, e até mesmo menor ainda, o horário registrado de início, é até mesmo menor do que a testemunha comprou. A testemunha informa que chegava a partir das 8h30, 8h, 8h30, e há diversos horários de entrada inferiores às 8h da manhã. Então, pede para que, pelo menos, quanto a entrada, que seja, que toda a venda é proposta de voto, mas que não seja acompanhado nesse sentido, pelo menos quando a entrada dos registros de ponto sejam os mesmos validados. Considerando ainda o apontamento de diversas horas extras, também intervalares, há diversos exemplos em que não registrado o horário de intervalo foi sim corroborado e registrado como uma hora extra a título de intervalo. Então, o que pede para que seja observada essas ponderações quanto o arbitramento e análise da validade dos registros de ponto nesse caso. É apenas o que se requer. Está tudo examinado, né, doutor César? Está bem. O apagamento de horário está determinando a compensação. Então, praticamente não vai haver prejuízo mais significativo. Estou acompanhando, o doutor Jorge também está acompanhando. Então, atenção, nós temos o voto pela tua data vira mais uma vez da sustentação. Boa tarde, doutora. Boa tarde, obrigada. Próximo. 47 da pauta, R.O. 11.143-49-2018. Inscrita, doutora Meriere Albuquerque Silveira, pelo reclamante. Qual que é esse? 11.143-47. Sérgio Ribeiro, Banco Bradesco. Doutor César, conclusão, por favor. Com o êxito do recurso, com provimento parcial ao período reclamante, para condenar o reclamado ao pagamento de uma hora extra, intervalar nos dias em que o reclamante cumpriu jornada superior a seis horas, acrescidas de adicional, com reflexos que menciono aqui. Letra B, condenar o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000. Letra C, condenar o reclamado ao pagamento de horários advocatistas ao patrão do reclamante e o aporte de 10% sobre o valor apurado em liquidação, reduzindo o percentual dos honorários devidos pelo autor para 5%, o qual deverá ser calculado sob os pedidos julgados totalmente improcedentes. Incidência de juros e correção nas formas das fórmulas 200, 381, TR até 24 de 3 de 2015, a partir daí o PCAE é proposta de voto. Número 27 da pauta, é um ROPS 10-545-69-2019, inscrita a doutora Fernanda Cristina Guimarães Vieira pela reclamada. Conheço do recurso, negando provimento. e confirmando a sentença pelos próprios fundamentos. Ela é advogada, ela é advogada, ela é reclamada ou ela é reclamada? Reclamada. A senhora guarda, então, né? Eu estou de acordo, doutor Jorge também, está de acordo, a decisão, não é? Obrigada. A senhora fica prejudicada, você tenta assim, ok? Boa tarde. Próximo. Número 7 da pauta, RO 10-170-29-2018, inscrita a doutora Cláudia Sandi pela reclamada recorrente. Qual a número? 7 da pauta, é o 10-170. Não, 7, tá. O que é a juíza de embasar com a atividade da internet? Doutor César, conclusão, por favor. Ela fala pelo quê? Ela fala pela reclamada. Reclamada. Vou abrir o ok, descerneço, só um minutinhozinho. Conheço dos recursos, no mérito nego o provimento ao apelo da reclamada, dou parcial provimento ao recurso do autor, para acrescentar à condenação o pagamento de diferenças de comissões, no importe de 20% sobre aquelas comprovadamente pagas nos olerites. Com os reflexos mencionados na sentença, acrescer a condenação, a quantilha de R$ 200,00 mensais a título de indenização pela depreciação do veículo, concedendo ao reclamante os benefícios da justiça gratuita. Pode dar uma doutora, só tem a palavra. O que é o seu propósito? O senhor, vice-presidente, desembargador, demais membros da comissão, eu venho aqui sustentando em nome da recorrente, primeiro em relação a essa questão da comissão. O reclamante, embora ele tenha iniciado as negociações com a empresa Localiza, ele não fechou essa negociação. Quem fechou foi outra funcionária da recorrente. Portanto, essa diferença de comissão não deveria ser aplicada, porque a gente pede a reforma, uma vez que o próprio reclamante na audiência de instrução afirma que não foi ele quem fechou, quem formalizou e finalizou a negociação com a Localiza. Portanto, indevida esse pagamento de comissão, neste caso específico. Outra questão aqui é em relação às horas extraordinárias. Como a jornada do reclamante era externa, cabendo a ele determinar o tempo de trabalho, esse controle por parte da reclamada não ocorria, embora o magistrado tenha entendido que, como ele tinha que fazer relatórios diários, esse controle externo da jornada do reclamante era possível e que a reclamada deveria ter feito esse controle, mas esses relatórios diários não se prestavam a isso, prestavam única e exclusivamente para saber quais visitas ele tinha feito. Então, essa aplicação dessas horas extras, no caso aqui em questão, pede a revisão. Essas questões também estão todas tratadas no voto e qualquer coisa pode também apresentar em vaga declaratória que a gente aprecia com o maior prazer no final. Estou acompanhando o doutor Jorge também. A decisão, o nome, o voto relator, já está vindo da sustentação. Boa tarde. Boa tarde. Doutor César, acabou, né? No número 59, as suas relações orais, há uma petição de acordo, 59, né? Que é o R.I.O. 11.785.18.2017. Tá, esse retira de pauta envia para, disponibilidade primeiro para a propiciação. Pois não. Mas dá baixa numa vaga, pra não ficar estranho perfeito, tá bom? E tem o número... Tem o número 63. O que é que tem doutor Berna, 63? Tem nada, não tem sustentação, não tem divergência, não tem coisa nenhuma. Agora, no doutor César, tem um que o senhor fez um questionamento se será suspenso ou não. Ah, tem um lá que eu falei que é suspenso. É o 63. Não, é, deixa eu... Deixa aqui, eu faço suspenso também. Tem um aqui também que eu já passei com você. Ah, o doutor Jorge tem um também, né? Que será retirado para retribuir o relator. Ele que já não laçou. Ah, mas aquele passou, eu despercebi. Aquele é diferente, né? É, hoje nós...